Este é um bombom trufado de maracujá. Pensa num doce equilibrado, delicioso. Melhor, nada vai ao fogo. Vamos começar a fazer o primeiro recheio, que é de chocolate ao leite. Basicamente, a gente vai fazer uma ganache mais firminha pra ficar no centro do nosso bombom. É só derreter o chocolate e misturar com creme de leite. Depois de mexer, é só deixar descansar na geladeira por 30 minutos. O segundo recheio é de maracujá. Vamos juntar leite ninho, maracujá e creme de leite. Acho que o importante é a gente verificar a textura desse segundo recheio. Se você achar que falta leite em pó, você acrescenta mais. Ele tem que ficar numa textura mais firme e levemente pegajosa. Aí você deixa na geladeira um tempinho pra dar uma filmada também. Passado esse tempo na geladeira, é só montar. O primeiro passo é fazer o centro do bombom, que é a ganache. Eles vão untar bolinhas com o auxílio do desmoldante ou da manteiga. Agora é só envolver as bolinhas de ganache com essa massinha de maracujá. Lembre-se sempre de untar bem as mãos pra facilitar esse processo. E por fim, é só banhar os bombons no chocolate branco. É muito fácil pelo sabor que esse bombom entrega. Mas é claro, a gente tem que selecionar esses ingredientes. E é só no Confiança Supermercados que vocês encontram os melhores produtos das melhores marcas. Corre e garante os seus pra fazer essa receita. Beijo!